O Entenda Direito dessa quarta-feira vem falar a respeito do MED, Mecanismo Especial de Devolução. Isso quer dizer o quê? É um instrumento criado pelo Banco Central do Brasil para fazer a devolução de fraudes via PIX, ou seja, se você caiu no golpe do PIX, você tem que ir até a agência bancária, que você é correntista, imediatamente fazer a solicitação da devolução do seu dinheiro e cada banco possui uma regra específica, porque o Banco Central dita uma norma, mas os bancos, através da gestão de produtos, departamento jurídico e etc., criam um mecanismo interno. Você tem que fazer um boletim de ocorrência, você tem que tirar o extrato de conta corrente, comprovando que você fez o PIX, para que o banco do qual você é correntista, ele entra em contato com o banco que está recebendo a transferência financeira do numerário via PIX, para que comece todo um processo para a tentativa de fazer a devolução a partir do momento que for comprovado o fraude. Você tem 80 dias para resolver toda essa solicitação, ou seja, data do fato, até você requerer isso. O que o Banco Central orienta é que você, ao detectar que caiu no conto do vigário, que fez um PIX errado, mediante fraude, entre imediatamente em contato com a instituição financeira da qual você tem conta. E daí para falar, é uma tratativa entre banco sacador, que é onde você tirou o dinheiro da sua conta, e o banco credor, que, ou seja, está transferindo o PIX para uma outra instituição financeira. É uma medida que foi criada inteligentemente pelo Banco Central. É uma medida que, única e exclusivamente para abrigar os fraudes cometidos com PIX. Porque muitas vezes você cai na conversa do fraudador, e aí o banco, que está recebendo o PIX fraudado, ele que vai ter que correr atrás. Cabe ao banco, aos bancos investigarem essa situação, analisar o processo da restituição desse dinheiro, ver se realmente houve um erro, se houve fragilidade no sistema bancário. Então, medida, eu vou ler simplesmente coisa rápida, o que o Banco Central diz. É uma ferramenta criada pelo Banco Central do Brasil que reúne todas as políticas e regras que devem auxiliar vítimas de fraudes financeiras por PIX. Descubra mais informações sobre o MED e como solicitar a devolução de um PIX no site do Banco Central, que é o site bcb.gov.br. Meu BC. Então, está aí a nossa dica para que aqueles que caíram, para que não caiam mais, tentem reaver o seu dinheiro de volta. Vai aqui o nosso recado e que você utilize essa ferramenta para tentar receber aquilo que você, enganosamente, tenha cometido através do espertalhão, que é o fraudador, que é o crime organizado.